Oi pessoal, aqui é a Fran Borges, esse é o Poesias, Prozes e Algo Mais, e hoje eu tô de volta pra conversar com vocês. O último voo do Flamengo, do escritor moçambicano, Mia Couto, ele vai começar de uma forma muito inusitada, estamos nessa vila, que fica no Moçambique, onde havia uma guerra civil que recém terminou, e vai pra lá uma, como é que eu vou dizer, soldados da ONU, né, soldados da ONU vão pra lá pra pacificar, pra procurar essas minas e tal, e de uma hora pra outra, esses soldados da ONU, eles começam a explodir. Todo mundo pensa que talvez poderia ser as minas, mas a coisa é muito estranha, eles explodem do nada e são apenas eles. Então no meio da rua, da cidade lá, da vila principal, aparece um pênis no chão, porque a única coisa que sobra desses soldados da ONU é um pênis. Então chega outra comitiva, né, encabeçada por um italiano, que vai ficar por ali, o primeiro-ministro vem junto também e tal, e ele vai ficar sob o comando, né, investigando pra descobrir por que que esses soldados da ONU estão sumindo. Então eles estão lá, o prefeito, né, não sei se seria bem prefeito da cidade ali pra recebê-los e tal, do pessoal que ganhou a guerra, né, a guerra civil. E então eles estão lá, encontram, né, o órgão lá na rua, todo o povo ao redor olhando, e eles vão chamar a pessoa que mais, eu diria, teria a possibilidade de reconhecer, né, aquilo ali, se comprovar se realmente era do soldado da ONU ou de algum dos homens da cidade lá no Moçambique. Então eles chamam a Ana Deusqueira, que é a prostituta da vila. E ela olha lá pro pênis e tal, e na hora ela diz, não, não é de nenhum dos moçambicanos. E a partir daí vai se desenrolar toda a história, o Máximo, se não me engano, que é o nome do italiano que vai ficar lá, ele vai ficar acompanhado, na verdade, o intérprete, que é esse personagem que tá contando a história. Na verdade, o Máximo não precisaria de um intérprete, porque ele sabe a língua e tal, mas bem no fim ele vê que realmente necessita de um intérprete pra ele saber aonde ele está, porque ele está num mundo completamente diferente, né, ele saiu da Europa, ele tá ali, no meio dasquelas superstições, da maneira como aquele povo vive, como aquele povo sente, como aquele povo vê as coisas na natureza e a forma deles se moverem. Então ele funciona como um intérprete dessa vida tão diferente, né, pro Máximo. E contando essa história, óbvio que o Bia Couto vai fazer uma crítica social muito forte ao seu país, sobre a guerra civil, que essas pessoas, né, no caso, que agora tomaram poder, foram na guerra prometendo liberdade, prometendo coisas melhores e, como se diz o velho ditado, dê poder às pessoas pra você saber quem elas são. E, na verdade, elas estão fazendo o mesmo, se aproveitando dos privilégios, corrompendo a sociedade, exercendo corrupção, fazendo corrupção e deixando de lado aquela população tão fragilizada, né, sem água, sem mínimo de higiene, aquelas condições terríveis mesmo de fome. E a situação da mulher também, ele sempre critica isso, pelo menos é o segundo livro que eu leio dele, e ele sempre coloca isso em pauta, né, que a mulher, ela vive sobre uma forte, um forte preconceito ainda de gênero, né, e sexual também na África, que é bem sério, o machismo é muito, muito forte. Então, ele vai falar de tudo isso aqui, mas como a escrita do Miyakoto, ela é poética, ela é bonita, ela te envolve de uma maneira incrível. Então, você sente também essa beleza no texto, apesar de sempre ser temas bem fortes. O início também, ele é muito engraçado, sabe, aquele humor negro, aquela coisa, assim, que você vê nos políticos ou em certas pessoas e você acha melhor rir pra não chorar. Então, este é o caso. Um livro incrível, com personagens muito marcantes, né, como o italiano, o máximo, e tem a Ana Deusqueira, o próprio prefeito, a sua esposa ali, tem uma cena muito bonita de uma proteção entre mulheres. E tem uma outra personagem, que ela tem um corpo muito bonito e o rosto de uma senhora idosa, que também é muito interessante, que o máximo fica encantado em como aquilo aconteceu e dentro das superstições do lugar. E o final é um final muito bonito, muito comovente, acho que demonstra tanto a crítica do autor como o amor que ele sente pelo seu país e a crença que o seu país pode melhorar, sabe? Eu acho muito bonito, eu gosto muito quando os autores fazem isso, pra você ter essa identificação com a terra, que é aquele amor que eu também sinto pela minha terra, né, pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país. E eu acho muito bonito quando os autores demonstram isso. Então, recomendo demais, cinco estrelas, e eu já tô afim de comprar várias coisas do autor, certo? Espero que vocês tenham gostado, e beijinho pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!